Olá, minha gente, tudo bom? Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Histórias com Elaine Gomes. Você está na sessão diariamente, atrelados aos signos, às cartas do tarô para esse domingão de sol, sempre pensando na cura mental, espiritual, física e emocional. Vamos lá, minha gente, seguindo com os aprendizados. E se você não se inscreveu, se inscreva agora no canal. Ative o sino para receber todas as novidades. Vamos lá, sem mais delongas, começando com o signo de Ares. Vamos lá, Ariano. Ariano e Ariana, atenção. Opa! Carta da morte nesse domingo para você. Então, o domingo para você realmente estender aí os pontos finais da sua vida, colocar um ponto final naquilo que não te serve mais, naquilo que realmente você já aprendeu, já experienciou e agora você quer seguir novos caminhos, novas emoções, não é? Aproveite bastante e aceite os finais dos ciclos, Ariano e Ariana. O seu número é o número 3 e a sua cor é marrom. Touro, taurinos e taurinas, vamos lá neste domingo para você. Carta da estrela, um dia para você brilhar muito, aparecer, abrir as gavetas, desvendar, é, subir no seu palco da vida. Aproveite, touro. Sua cor é laranja e o seu número é o 7. Gêmeos, geminianos e geminianas, atenção. Vamos lá, gêmeos. Carta do julgamento para você, gêmeos. Então, um domingo para você realmente pensar nas suas tarefas de vida, o que você está realizando aqui nessa existência, se realmente condiz com a sua alma, com a sua essência. A sua cor é azul e o seu número é o 9. Câncer, cancerianos e cancerianas, atenção. Opa, câncer, carta da justiça para você. Um domingo para merecimentos, hein, na sua vida, para resoluções, resolver aquilo que está pendente. A sua cor é vermelho e o seu número é o 12. Leão, leoninos e leoninas, atenção. Bora lá, leão. Carta do diabo, leão, cuidado com as energias de baixa frequência, cuidado com aquilo que você está se afinizando neste domingo. Vamos transmutar tudo isso, hein. Sua cor é violeta e o seu número é o número 14. Virgem, virginianos e virginianas, abrindo o leque para vocês, atenção. Carta da lua, cuidado com o que está escondido, com aquilo que você não tem tanta certeza. Então, não opine, não é? Não fique fuçando aí se você não sabe exatamente o que é. Tenha mais clareza das situações e das opiniões, virginianos. Vamos lá, sua cor é cinza e o seu número é o 19. Libra, librianos e librianas, atenção. Opa, libriano, carta do carro para você, libriano. Olha que maravilha, um domingo cheio de vitórias, de realizações. Aproveite bastante e aceite os merecimentos da vida, aceite os presentes. Sua cor é amarelo e o seu número é o número 19. Escorpião, vamos lá, escorpião. Atenção, escorpião. Bora, opa, escorpião, o cara está bem enforcado. Cuidado com as baixas energias, baixas frequências, hein. Um domingo para você se cuidar. Cura física, mental e espiritual. Vamos lá e mental também. Cuidado com os pensamentos, com aqueles famosos limitantes, hein, escorpião. Bora lá. Então, este domingo é para se cuidar. Muita água aí, hein. Vamos lá, dissolvendo tudo. A sua cor é vinho e o seu número é o número 6. Sagitário, sagitarianos e sagitarianas. Atenção, vamos lá, sagitário. Opa, olha, sagitário, que maravilha para você. Carta do sol. Como vocês já sabem, para mim, a melhor carta é do tarô. Então, aproveite, sagitário, tudo brilhando para você, tudo muito favorável para você nas suas decisões, nas suas escolhas. Aproveite bastante caminhos certeiros neste domingo. Sua cor é dourado e o seu número é o número 22. Capricórnio, capricornianos e capricornianas. Atenção, opa, bora lá. Capricórnio, carta da torre. Então, cuidado neste domingo com os empecilhos, com as dificuldades, com os obstáculos que muitas vezes acabam aparecendo aí na sua vida. Vamos dissipar tudo isso, ultrapassar, pular esses obstáculos, hein. Bora lá. Sua cor é laranja e o seu número é o número 17. Aquário, aquarianos e aquarianas. Atenção, opa, aquário. Carta do imperador para você, um domingo com muita força, mas cuidado com as resistências, com a inflexibilidade, aquário. É, vamos lá. Aproveite a sua força para determinação e não para as resistências, para as teimosias. Siga em frente. A sua cor, a sua cor também é vermelha e o seu número é o número 13. E agora, piscianos. É, piscianos, chegando, hein. Chegou o ciclo. Ah, meu Deus. Isso quer dizer aniversário chegando. O meu de vocês. Parabéns para os aniversariantes do dia, piscianos. Então, vamos lá. Mentalize aí, hein. Bora. Atenção. Opa, carta da Papisa. Uma carta muito boa no seu domingo. Aproveite para trazer todos os projetos, tudo aquilo que você está pensando, idealizando. Um domingo de muito acolhimento, de muita maturidade e de religação com a sua essência, com o seu interior. Aproveite. Vá até a sua origem e deixe brilhar. Parabéns. Bora, piscianos. A sua cor é azul céu e o seu número é o número 21. Eu vou ficando por aqui, minha gente, desejando para vocês um excelente domingo, que seja realmente muito iluminado em todos os sentidos, com muita cura mental, física, espiritual e emocional. Boas energias daqui para aí. Fiquem bem. Fiquem muito bem. Vamos nos harmonizar sempre. Um beijo. Ah, e se você não se inscreveu, se inscreva no canal. Ative o sino para receber todas as notificações, as novidades. Um grande abraço, minha gente. Tchau, tchau.